Uma barragem estourou perto da grande BH, botando essas informações, parece que tá acontecendo agora o resgate. Me dá aí, me dá, vamos com o áudio, vamos com o áudio. 60, ela tá pesando uns 100 quilos, porque o corpo tá completamente solto, olha, cai, graças a Deus tiraram, ó. Graças a Deus mesmo. Nossa, cara, que luta, que luta, e olha, o importante disso mais é que o helicóptero tá...